E aí galerinha do canal Bepina Lutieria, beleza com vocês? Deixa o dedo no like, você clicou nesse vídeo porque você já sabe o que vai acontecer. Esse é o nosso quadro Melhorando Fenders. Se você ainda não assistiu os outros, vai na nossa playlist que eu fiz especialmente para esse vídeo, porque obviamente só vai entrar a Fender, sendo ela Telecaster, Stratocaster, Jazzmaster, tudo o que importa, vai ser só Fender. O intuito desse vídeo, se você também não sabe o intuito desse vídeo, nesse, acho que foi o segundo vídeo que eu fiz, eu expliquei tudo o que eu faço nesses projetos Melhorando Fenders. Nesse aqui não vou explicar, mas vou mostrar os pontos que devem ser melhorados nessa guitarra, a guitarra do Brother André, provavelmente no final desse vídeo ele vai fazer um som para nós, beleza? Vou virar a tela aqui, valeu! Essa guitarra é mexicana, vamos mostrar aqui os detalhes. Original, ponte PW29, tá? Existem dois tipos de ponte, e essa aqui é a PW29. Essa guitarra, ela foi modificada o circuito, então por isso o intuito dele trazer para a gente fazer esse trabalho. Eu vou abrir aqui, tá? Para vocês verem 100% como está o estado dessa Fender. Vamos lá, galera. Guitarra aberta, se liga só no burreiro que fizeram aqui. Isso é bom demais mostrar, adoro ver isso aqui. E tem gente que ainda fala, não, estava boa a elétrica, não tinha nada demais. Então o nosso quadro aqui é melhorar todos os aspectos que a gente acredita, nos nossos conceitos, na nossa forma de trabalhar, que não dá para se fazer isso aqui. Você abriu uma guitarra onde foi feito bem organizado a elétrica, com soldas bem feitas, não com esse borreiro tanto de fio queimado. Olha essa chave. Vou mostrar aqui bem no zoom aqui essa chave para vocês. Chave está torrada, velho. Olha só. Chave está torrada. Os fios, né? Nada bem organizado, nada trançado. Esse aqui são dois captadores. A bobina escura parece biotexas, mas não sei se exatamente é. Esse potenciômetro aqui, galera, ele é uma espécie de push-pull, tá? Quando você aperta ele, ele vai dar o efeito. Então, o que fizeram com esse rambunquezinho aqui? Botaram para splitar, tá? Quando aperta ele aqui, tá? O fio verde dele aqui é o fio de split, certo? E quando ele é acionado, ele está em contato com o negativo e ele vai splitar um lado da bobina. Então, vamos manter isso aqui, claro, mais organizado. A gente já observou aqui uma emendazinha aqui, ó. Uma emendazinha aqui para aumentar o fio, enfim. Velho, essa aqui vai dar gosto de trabalhar, tá? Vou mostrar outro aspecto aqui para vocês também. Fender, como qualquer fender, não vai ter uma blindagem, né? Vai ter uma tinta condutiva e eu explico isso em vários vídeos do nosso Instagram. Inclusive, se você ainda não segue o nosso Instagram, lá no nosso Instagram temos vídeos diários, tá, galera? Aqui no canal, aqui no canal realmente é vídeo de 15 e 15, 20 e 20 ou 30 e 30 dias. Não tem problema, mas eu quero que você fique sempre com conteúdos bacanas. Não adianta fazer vídeo todo dia e ser conteúdos com pouca visualização. Vai lá no nosso Instagram e segue a gente. Vai ser um prazer ter você como nosso seguidor. Se liga só, eu vou fazer um teste aqui, ó. Se você colocar no multímetro, corrente contínua e colocar em qualquer metal, vai acontecer isso aqui, ó. 0, 0, 1 ou 0, 0, 2, depende muito de onde você vai colocar, tá? Vou fazer o mesmo teste aqui na tinta condutiva. Ela vai conduzir? Vai. Mas com baixíssima condutividade. Se liga só. Talvez para você não tenha muita importância, mas eu te pergunto, por que quando a gente coloca no cobre, no metal, ou coloca no cobre, ou coloca num papel alumínio, ou numa fita de alumínio, o que vai acontecer? Vou pegar uma fita de alumínio aqui. Aqui está uma fita de alumínio. Olha só. 0, 0, 1, 0, 0, 2. A condutividade, exata. Se fosse um cobre, a mesma coisa, tá? Olha a blindade do escudo. 0, 0, 0, 2. Engraçado que a maioria das fendas, você vai ver que tem uma blindagem, né? Para fechar a famosa gaiola. Mas aqui eles colocam fita condutiva. Isso é bom porque a gente trabalha, a gente vai ganhar uma grana em cima, né? Obviamente. Se eles fizerem uma guitarra 100% perfeita, você não vai nem trazer no Loutier. Mas enfim. A blindagem, né? Famosa blindagem de tinta condutiva. Para mim não tem eficiência, tá galera? Se você gosta de usar, se você tem o costume de usar, quer seguir os padrões americanos, não tem problema, seja feliz. Mas o mais importante é que nesse quadro eu vou fazer um padrão que eu costumo fazer sempre. Quem acompanha a gente no Instagram e aqui no YouTube também sabe que a gente trabalha dessa forma. Então, primeiro ponto. Vamos tirar essa elétrica para fora. Vamos melhorar. Adoro esse termo. Vamos melhorar esse aspecto aqui. Até a ligação não está bacana. Ele fez uma espécie de blend com potenciômetro. Agora se liga. A pessoa tem um trabalho de fazer, de modificar uma ligação de uma guitarra e faz isso daqui. E vai ter gente que vai comentar que essa elétrica está boa. Está normal. Não. É porque provavelmente ela deve fazer desse mesmo jeito também. Então, ó. Nosso quadro melhorando o Fenders. Até já enrolei bastante falando de elétrica, né? Vamos mostrar aqui os trajes para vocês também para mostrar que vamos melhorar esses trajes. A famosa retífica que todo mundo fala eu chamo de alinhamento. Eu vou alinhar todos esses trajes para que esses buracos não venham estar mais aparecendo. Porque quanto mais ele vai afundando, mais a popa do seu dedo vai também encostando aqui, ó. Na escala. Vai comendo a escala também. Isso também acontece. Mas enfim, né? Vamos lá. Tem uns pontos também aqui, ó. Essa gaivota não vem geralmente nessa guitarra. Vem aquela mais tradicional. E aí o cara comprou uma Fender e ela tem uma espécie de trava. Está vendo? E aí ele não furou. Então elas estão meio empinadas. E uma delas também está torta. Essa aqui está torta. Então a gente vai também fazer a furaçãozinha legal. Beleza, galera? Olha só. Show demais, né? Vamos tirar aqui o braço para a gente ver o ano exatamente da guitarra. E como toda Fender vai ter sempre esses códigos de barra, tá? Ó. Isso aqui para a minha amiga André printar no braço 17 de junho de 2014. Tá? Se você tem uma Fender e nunca teve curiosidade de abrir e comprou, não sabe o ano faz isso aí que vai aparecer para você. É a mesma coisa aqui, ó. 21 de junho só que está apagado o restante. Que às vezes acontece o corpo ser de uma data o braço de outra data. Então o braço foi feito dia 17 de junho de 2014 e provavelmente o corpo 21 de junho de 2014. Provavelmente isso é uma hipótese, tá? Então vamos fazer a descontaminação dessa ponte. Limpar esses parafusos e principalmente trocar esses dois aqui que já está começando a ter problema. Vamos tirar aqui essa ponte logo, né? Para a gente poder fazer logo a blendagem. Vai ser uma blendagem com fita de alumínio. Eu sempre digo o seguinte. Fita de alumínio em uma camada. Fita de cobre em uma camada. Ou se você preferir fazer com papel alumínio que eu já fiz muito disso na vida. Duas camadas, tá? E se você usar optar pela fita de alumínio meio que isso aqui é meio que para sempre. A fita de cobre pode abrir uma guitarra de mais de um ano que foi blindada de cobre ela começa a criar um limo dentro. Esse limo pode atrapalhar a eficiência. Então você tem que sempre fazer a manutenção de estar limpando esse cobre que o cobre realmente ele escurece. O alumínio não. Então vamos logo blindar essa guitarra porque ela merece. Beleza? Vamos lá? Se liga só. Agora sim, hein? Totalmente blindadinha. Ó. Show demais, né? Arrancada. E eu vou lhe falar dessa série que já fiz. Uma das mais feias está sendo essa aqui, tá? Porque a galera gosta de inventar a moda e fazer isso aqui. Tem gente que vai falar aí nos comentários vou repetir que está muito bom. Então, na cabeça dessa pessoa para eles isso aqui está ótimo. Então, eu vou melhorar esse quesito, tá? E vamos lá. Galera, fiz aqui a limpeza das soldas. Joguei um WD aqui dentro, certo? Fiz uma escovaçãozinha para tirar o limo. Tá? Isso aqui é só um pouquinho que eu comecei a fazer. Se liga só. Olha 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 a contaminação escura que saiu de dentro da chave. Então, esse limo que vai ficando dentro eu não vou limpar mais aqui ainda. Ainda. Esse limo vai entrando na chave e com o tempo vai falhar. Então, a gente faz essa limpeza aqui dentro também. A que mais sofre nessas guitarras são a chave. Mas o bacana dessa chave boleada por isso que eu gosto de trabalhar com ela é que você tem acesso mais fácil para limpar. Galera, se liga só. eu fiz uma nova blindagem aqui só para dar uma reforçada. Potenciômetros e chaves todos limpos. Sem contaminação de soldas. Ruins. Velhas. Chave também totalmente limpa. Olha só. Com soldas brilhosas em cima. Vamos agora fazer a montagem. Limpei também a pontinha aqui da cabeça do parafuso que estava com algumas contaminações também. É isso aí galera. Vou mostrar para vocês aqui agora a nova elétrica. Olha só a diferença velho. Sem borra de solda. Tá? Unimos aqui certinho a parte do capacitor sem emenda. Fio que estava todo torrado a gente cortou refeio de novo. É a mesma afiação da guitarra. Não utilizamos outra. Olha só a diferença. Os negativos eu coloquei em cima da carcaça normalmente para evitar que ele venha para cá. Certo? só fiz um jampiado bem soldado que a diferença é essa. Um jampiadozinho bem soldado. Olha a chave com soldas agora 100% brilhosas. Tudo muito bem soldado sem problema nenhum. E é isso aí. Vamos montar. Vamos fazer a descontaminação da ponte e fazer a parte da regulagem. Descontaminação de ferragem. Se liga só galera passei o WD usei uma escovinha de aço é claro só fiz isso porque a ponte já tem ferrugem se fosse uma ponte nova não precisa passar escovinha de aço como ela já tem ferrugem então eu tirei essa ferrugem mais grossa e apliquei também dentro dos buracos os parafusos olha a sujeira que sai de ferrugem agora vamos jogar aqui novamente olha só que beleza olha só que maravilha vai ficar muito mais nova ainda show né isso aqui é melhorando fendas a gente faz isso aqui basicamente todos os dias com qualquer guitarra tá galera como vou repetir a gente posta fenda porque fenda da Viu e eu tenho certeza que você está curtindo então se você está curtindo deixe seu like compartilha para o seu amigo que está com aquela fenda acabada comenta aí se liga só galera os parafusos aqui do fundo eles sofrem um pouquinho né geralmente quando a pessoa sua muito principalmente colado na roupa aí os parafusos estavam começando a ter pontos de ferrugem aí eu já fiz um lixamento aqui nos quatro tá bem brilhoso né porque eu fiz um lixamento com três tipos de lixa e agora a gente vai fazer um polimento para brilhar para caramba aqui beleza esse é um detalhezinho que eu sempre faço porque é o seguinte se entrar uma ferrugem muito bruta aqui pode interromper às vezes até de você um dia tentar tirar o braço e não conseguir beleza então tem que matar esse câncer e se liga só galera já aqui fitamos eu já engenizei a escala tá então por isso que eu fito eu engenizo o fito depois justamente para a gente ver como é que está os pontos olha só dependendo da situação aqui o bom seria já trocar esses trastes mas dá para ainda fazer um retífico bacana que não dá para trabalhar desse jeito quanto mais fundo pior então a gente vai fazer uma retífica de leve a gente chama de eu chamo de alinhamento a gente faz um alinhamento geral de leves ver como é que está analisa tá porque a gente também não pode deixar o traste inútil tipo aquele traste papel quantas pessoas você reconhece que já pegou o traste seu e deixou qual papel então a ideia é deixar alinhado liso e que não fique com aspecto tão fino beleza já fiz aqui o alinhamento já está lisinho sem buraco porém o traste fica um pouquinho quadrado mesmo porque a gente teve que fazer o alinhamento e deixa um pouquinho quadrado então vamos fazer a linha lateral para arredondar puxar o brilho e dar o polimento no padrão que você já conhece vamos lá então galera se liga só a gente já puxou o brilho aqui olha como está brilhoso fizemos a linha lateral puxamos o brilho então o traste já não está mais naquele aspecto de antes vamos agora fazer aquele polimento para zerar isso aqui então está aí galera mostrar para vocês como ficou a guitarra do brother André a gente fez toda a descontaminação da ponte blindagem elétrica agora a pontezinha está bem flexível higienização de escala alinhamento dos trastes porque eles estavam com bastante amassados então agora está agora 100% brilhosos consertou a questão na gaivota estava torta colocamos aí o furinho certinho e esse foi mais um quadro melhorando fenders na verdade se você quer enviar sua fenda para a gente para poder fazer um pacote desse digite 9 lá no nosso whatsapp blindagem elétrica regular a gente vai revisar todos esses problemas se você tem uma fenda que já foi passada por várias mãos principalmente essas a gente vai estar melhorando para você é o nosso famoso combo tá certo? então galera compartilha esse vídeo para o seu amigo se inscreva no canal deixe seu like e valeu! ee 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 Obrigado.